A direita aqui, ó... Deu subir no telhado aqui, ó... Ah, caralho... O que era aqui? Porra, os caras não fazem de vocês ai O cara tava... Eu não tinha sensor? O que é isso? O que é isso? Já se movendo! Soldado inimigo a caminho! São dez! Mantenha a pressão! Siga pro local marcado e assegure a área! Está chegando! Marcando nova zona segura! O círculo está se fechando! Estou dando a safe! Restam menos de cinco alvos! Vamos lá! Gá chegando! Nova zona segura localizada! Gá chegando! Ainda tem muito caminho pela frente! Yala! Onde é? Tô aqui! Dois vezes dois! A gente perdeu o objetivo! O que é? Tudo bem! Gá se aproximando! Vamos para a zona segura! Boa! 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 Os caras morreram! Os caras morreram aí Missão cumprida! Ei, caraca! E aí no mesmo lugar! Matei no tapa! E aí no mesmo lugar! E aí no mesmo lugar! Ah, o cara abandonou o barco! Só para não! Depois que o gás começa a correr? É! Só ficar no telhado! Não, correr pra dentro do gás! E ir seguindo... Será que ele vai e volta? Você sabe que não... ... ... ... ... ...